Gil do Júnior Música Saido Kido Macedo Chile bem Marocota de Racheco Saido Kido Macedo Baila dosa tatibu modinho Saido Kido Macedo Dota Zé Ravudévo de Racheco Baila dosa tatibu modinho Baila dosa tatibu modinho Baila dosa tatibu modinho Saido Kido Macedo Baila dosa tatibu modinho 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 Legenda por Sônia Ruberti Géu do Júnior 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 Nada foi tipo quieta racho Tchê 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 É só foi, 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 é só foi BIT faz que ser maturidade É só foi, 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 é só foi E agora ta samba la caranguejo Ta samba la caranguejo Vem, monengue Ta samba la caranguejo Vem, monengue Provocas que gostei Toma monengue De dois, de quatro De dois, de quatro Gambona, profe não namoro E entre quatro aqui ninguém acorde Tentou brincar com coisas cheias Ficou só agora ficou feia E de dois, e de quatro Dondaam... É mentira É mentira Gildo Júnior Ali já sou o Leonel Tocou-se Tocou-se Apatá production Tocou-se 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 Vamos, os irmãos dois já cortei na sopa Acordei mesmo com uma rapuda Uma de ponta grande, só que me entrega Até do olho confundir quando pulo E ela pensou que, pensou que Fem me aquilo, meu traje, então vou nem meter Vou nem meter Duplifica, um che, assim vai sair bem Lembro do bar, eu não lembro do nome Eu sou do Flaco, é da Mary Jane Aqui não vem, eu não tenho Eu que tenho, eu gosto de exibir Visto que todos querem me fugir Nunca aguenta essa pedra que eu te vi Da moda neve, já tamo a fugir Igor Benza, já tamo a fugir Negro Americano, já tamo a fugir Do menino malandro, já tamo a fugir Março que sanga, já tamo a fugir Bochecha, já tamo a fugir Edgar Domingo, já tamo a fugir A dona, o sonda luz, também tamo a fugir Tá correto, che, che, la garra La garra, la garra, mas ninguém la garra Che, che, la garra, la garra La garra, mas ninguém la garra, che, che La garra, la garra, la garra La garra, mas ninguém la garra, che, che La garra, la garra, la garra La garra, mas ninguém la garra, che, che O faz amor é assim, ui, ai, nada de carinho é toma O faz amor é assim, ui, ai, nada de carinho é toma O faz amor é assim, ui, ai, nada de carinho é toma O faz amor é assim, ui, ai, nada de carinho é toma O faz amor é assim, ui, ai, nada de carinho é toma O che, la garra, che, 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 la garra A gaja. A gaja é menin'guê, a gaja é chillin'. A gaja é chillin' A gaja é a gaja é muchos e.. No areas- rehab. Já está. Surpresa. Vamos dizer uma coisa para vocês. Surpresa. Pretendem? Não, claro que sim. Claro, nós temos falado sobre isso naturalmente. Datas exatas. Se vão assustar, já está. Não, claro que sim. 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 Cuida da puta da tua vida Cuida da tua vida Cuida da puta da tua vida Eu andava triste, não sabia o que fazer Quando o senhor diz, se levanta e estraga Deixa tudo, vem dançar comigo Não falei que a dança já pegou Deixa tudo, vem dançar comigo Não falei que o toque já pegou Brincadeira do chinês com brincadeira da angolano Brincadeira do chinês com brincadeira da angolano Coronavirus Coronavirus O que que tá se passando, o que que tá se passando O que que tá se passando, que tá se passando, que tá se passando Talidade tá, 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 tá Te toquei, tá, tá, aí te toca Já tá tudo né, já tá tudo né, já tá tudo né Há muita pãe nessa merda Há muita pãe nessa merda Há muita pãe nessa merda Tem que ter a putar, tem que ter maluquisa Tem que ter sanzalice, tem que ter roscaria Então vamos nessa Há muita pãe nessa merda Há muita pãe nessa merda Há muita pãe nessa merda Se pra chuva tem que canastrar Faltou uma duquete que já Fica a pena de puxar e já Toma, pula Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois A moleque toma, toma Chocoteira vem, chocoteira vai Chocoteira vem, vem, chocoteira vai Faz só com um, faz só com dois Faz só com um, faz só com dois Tung, 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 t muito É ainda e se se a mangrela não dá Faz baixa É ainda e se seca gorda não dá Faz só É ainda e se finia Não dá Faz baixa É ainda e se legado não dá Le Garimbo Um, dois, três, dois, três Aí só com um, faz só com um U pig,��ess, um, faz só com um Sucesso garantido Um, dois, três, of course Sucesso garantido Cavalo maluco Oni nois tamo só tem aputaro Oni nois tamo só tem fotolimpa Oni nois tamo só tem podebiha Oni nois tamo só tem sucubira Chocoteiro aqui Chocoteiro aqui Cavalo maluco Cavalo maluco Ela quer chupar mas não quer provar Quer chupar, mas não quer Ela quer chupar, mas não quer provar Quer chupar, mas não quer O número um da neta Como eu já te disse A filha doi, como o dedo Chupa o dedo, como o dedo Come todos esses, chupa o dedo Como o dedo, chupa o dedo Como o dedo, toma Toma Fui Fui Produtora, soube pessoal Fui Fui Fui